Neste sábado, em Super Cine. Eu sou como um carteiro. Recebo cartas, muitas, tantas. E aí, entrego. A comovente história de fé e esperança de um homem que enfrentou desafios e polêmicas. É uma voz que eu escutei. É coisa de quem tem coisa com o diabo. O que você tem, Chico, é mediunidade. Você é um médium. E não é esse daí, e não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso! Você vai ser perseguido. Você pensa no Chico. Chico Xavier. Neste sábado, depois do Zorra Total, em Super Cine.